Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês mais uma técnica com papel alumínio. Vamos lá aprender? Eu vou estar usando hoje a goma laca indiana. Eu vou colocar um pouquinho aqui no vidrinho. Então nós vamos passar a goma laca indiana. E depois da goma laca seca, eu venho com a listinha 180 e vou dar uma lixadinha em toda a peça. Aí eu venho com a segunda demão de goma laca. Terminou de usar o pincel, aí ele já vai direto pro álcool. Já tem um copinho aqui com álcool e já deixa o pincel no álcool. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Aí eu venho com a cola permanente e vou passar aqui na peça. Essa cola aqui você vai deixar uns 15 minutos pra dar o ponto de toque. O ponto de toque é esse, que eu já deixei uns 15 minutinhos. Aí você vai pegar o papel alumínio, vai medir um pouco maior que a tampa e você vai amassar o papel alumínio. Com cuidado pra ele não rasgar, tá? Aí você vai pegar a tampa e vai colocar o papel alumínio aqui em cima. Aí depois dele colado, você vem com a lixa. Então aqui tá coladinho o papel, aí você espera secar, dá uma olhadinha se tá bem sequinho, tá? Então agora nós vamos usar. Aqui eu vou usar dois tons de tinta. Eu vou usar... Eu tô usando a tinta metálica hoje, tá? Tô usando a tinta metálica vermelho e vou usar a tinta metálica ouro. Vou pegar o pincel de cerdas e vou passando aqui em cima. Então você tem o cuidado de passar pra não ficar nem uma pontinha do papel alumínio mostrando o brilho dele. Faz assim, ó. Passa bem. Com ouro eu vou manchando. Dentro aqui da caixa, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui também foi passado a goma laca indiana, tá? Então dentro da caixa, eu vou fazer o que eu fiz aqui no papel alumínio. Eu vim com rosa. Aqui eu vou mesclar as cores também. Aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa. Ó, a caixa tá toda pintadinha por dentro. Pode ver que ficou bem manchadinha. É isso mesmo que eu queria aqui, tá vendo, ó? Ó, bem manchadinha. E uma dica que eu vou dar pra vocês. Quando você colocar o papel alumínio, espera secar bem o papel alumínio. Tinha cola, fui papel alumínio. Espera essa cola secar bem pra depois você vir com a tinta. Porque assim você não precisa tá usando o secador e vai deixando a tinta também secar sozinho. Agora aqui dentro da tampa, eu vou usar... Vou colocar um... Um estêncil. Eu tenho esse estêncil aqui, mas tem a palavra love aqui embaixo, ó. É um de borboleta, é um estêncil da roupa. Só que eu vou usar só essa parte aqui de baixo, tá? Só a parte love. E vou colocar com a tinta branca. Vou pegar aqui da tampa mesmo, só um pouquinho de tinta. Tira o excesso na bandejinha. E quando abrir a caixa, vai tá a palavra love. Essa tinta, ela já é cintilante. Ela já tem um brilhozinho aqui dentro mesmo, olhando assim. Já tem um brilho. Dá pra ver que... Não vai dar pra mostrar na câmera, mas dá pra ver que tem um brilhozinho. Se você usar essa tinta cintilante. Mas mesmo assim, nas minhas peças, eu gosto de passar o verniz. Aqui você pode passar o verniz acrílico. Dentro das minhas peças, sempre usar verniz acrílico. Aí você, se gosta do brilhante, usa o brilhante. Se não gosta, usa o fosco. Eu gosto do brilhante. Então, minhas peças, é sempre usada dentro da peça, o verniz acrílico brilhante. Por fora da minha peça, eu uso sempre o verniz spray ou o verniz geral. E aqui você pode fazer também aqui, ó. Eu tirei uma outra aqui pronta. Colocar mais um detalhe, colocar uma florzinha. Aí, usa só a criatividade. Só isso aqui, só pra te dar um exemplo. Ó como fica, já fica diferente. E tá aí mais uma peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal. Enche de like. Me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário com as suas dúvidas que vou responder a todos. Você falou do meu pai? Eu nem vi, seu pai. Então, foi de perfil. Assim, como que fala, é direção. Só pela visão periférica. Só pela visão periférica. Essa parte aí é muito legal, né? É. Se inscreva no meu... Ah, eu esqueci essa parte todinha. Não tem como. Tão simples, né? A pessoa diz que é... Não grava agora, não. Por favor. 3, 2, 1... Vamos lá? Vamos lá?